Eu vou aproveitar que eu parei aqui por um segundo pra falar que, assim, nós estamos no caos. Nós estamos em um cenário de guerra que eu acho que, assim, muita gente ainda não entendeu. Nós não temos lugar pra colocar paciente, nós não temos... as medicações estão começando a faltar. E nós estamos no limite do emocional nosso, sabe? E a gente precisa fazer a nossa parte. Pra quem acha que tá fazendo a sua parte, tem que fazer mais. Mais cuidado, mais isolamento, mais responsabilidade, mais amor ao próximo, mais empatia. Porque, assim, o que a gente tá vivendo aqui, as pessoas tinham que estar aqui dentro pra visualizar junto com a gente. O que é tristeza, o que é desespero, o que é papo. E a gente segue porque a gente praticamente não tem escolha, sabe? Essa é a nossa profissão, é pra isso que a gente se capacitou. Mas eu tava conversando com um dos colegas, nem nos piores cenários a gente foi capacitado pra passar por isso, pra viver a situação que a gente tá vivendo. Então, assim, eu não sei mais o que precisa acontecer pra que cada um faça a sua parte, pra que isso comece a reduzir, pra que a gente consiga ter um equilíbrio nisso tudo que a gente tá vivendo, sabe? Nós estamos apavorados. É...